Eu pego mesmo e 10 é pouco Pode jogar água que eu tô passando rudo Hoje eu tô sensacional DJ solta o beat que hoje eu vou descer no grau DJ solta o beat que hoje eu vou descer no grau Hoje eu vou descer no grau DJ solta o beat que hoje eu vou descer no grau Wai, seu app de vídeos curtos